Você é gaúcho? Sou, sou de Porto Alegre. Porto Alegre? Porto Alegre. Mas você mora lá em Porto Alegre? Não, eu moro aqui em São Paulo faz 5 anos já. Saiu de Porto Alegre por quê? Com 18 anos eu saí porque eu... Ah, eu queria vir pra São Paulo, eu queria... Começar a gravar os vídeos aqui, fazer música, e lá eu não tava conseguindo muito bem, assim. Fazer música. É, não tinha os contatos dos estúdios. É engraçado que falando fazer música, dá a impressão que você é um puta música. É, as pessoas vão pensar, não, puta música, é poética. Não, é só merda. Só pra deixar bem claro aqui. Uma das minhas músicas se chama Cú de Cachorro. Cú de Cachorro, como é que é? É assim, ó. É o Skylab? É tipo isso. Como é que é coisa? É assim, ó. Cú de Cachorro, Cú de Cachorro, Cú de Cachorro, Cú de Cachorro, ele caga, ele caga, e não suja o brioco. De onde viemos, pra onde vamos, pra essas perguntas eu tenho resposta, eu só não sei porque o cachorro caga e não fica com o cu cheio de bosta. Isso me deixa confuso, confuso, isso me deixa confuso, confuso. Essa é a geração, gente, aí, ó. Porque o cachorro nunca fica de cu sujo. Essa é a nova geração aí, ó, pessoal, ó. Parabéns. Aquele, caralho. Essa é a nova geração. Obrigado, gente, obrigado, obrigado. Qual outra que você tem? A gente começou com o Steve Wonder. Com o Steve Wonder. E vamos no cachorro do cu sujo. E aquela lá que deu B.O. lá? Ah, teve uma que deu um B.O.zinho aí, que eu lancei em 2019, ela até virou uma música de carnaval, assim, na época, que foi a música do Fábio Assunção, que era assim... Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar pra minha casa não, hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Era na época que o Fábio Assunção tava... Tava compassando por os problemas. Tava maluco. Virado no girar. Tava revoado, revoado direto, todo dia. Aí, ó, eu sempre me inspirei muito nele. Eu falei, vou fazer uma música, tipo assim, uma homenagem, né? Hoje eu vou meter o louco. Foi muito bom que ele não terminou. Hoje eu vou meter o louco, hoje eu tô sem noção. É dia de meter o Fábio Assunção. É tipo isso? É, aí, foi por causa dessa música que começou a viralizar vários memes, dessas paradas, assim, do Fábio Assunção, na época. E aí, o que que aconteceu? Deu um B.O.zinho que ele falou, que a música começou a pegar uma proporção muito grande, que eu não imaginava. Aham. Léo Santana começou a cantar a música, Marília Mendonça, na época, cantou a música, Gabriel de... Mano, todo mundo tava cantando a música. Lá na Bahia estourou, né? Lá na Bahia fizeram versão de Pagodó. É, olha... É, eu fui... Eu fui no... Fiquei até nervoso agora, mano. Eu fui pro Trio Elétrico, lá fiz show no Trio Elétrico. Caralho, com quem que você cantou no Trio Elétrico? Eu cantei com o La Fúria, de lá. Ele fez uma versão da minha música, ele fez uma versão, a gente fez um remix de um depois. Aí eu fui pra lá, fiz. Aí Neymar cantou a música, dançou a música. Como é que era a música mesmo? Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar, pra minha casa não, hoje eu vou virar, o Fábio Assunção, chão, e ela vai no chão. Aí essa é a versão de Pagodão que saiu. Aí a música começou a tomar umas proporções, assim, que eu não esperava, né? Que eu fiz essa música de... Zueira. De zueira e tipo assim, de improviso no estúdio, praticamente. E pro carnaval. Eu não fiz pensando nisso. Eu fiz e ela foi. Aí... Aí o Fábio Assunção entrou em contato comigo. e junto com um advogado do lado, a gente... A história só vai piorando. E aí a gente teve uma conversa, né? Amigável, né? Todo mundo. E a gente decidiu... Amigável. E aí a gente... A gente decidiu que seria melhor doar os direitos autorais. Você não lucrou nada. A gente... A gente... Só um lado e parcial... A gente junto ou a gente separado? A gente junto ou a gente separado? A gente junto... Também tava lá nas telas. Eu me recordo levemente dessa história e parece que os cantores também ficaram meio bolados de cantar isso aí. Ah, não ficaram. Não ficaram não. Não tinha tanto cancelamento ainda, né? Depois disso que começou o cancelamento. Não tinha cancelamento antes. Ah, entendi. Nessa época não existia. Depois disso começou a existir. Então, já vira um corte aí que ele tá ligando então que o Fábio Assunção que iniciou a cultura do cancelamento. É isso? Que você tá querendo dizer aqui? Foi publicamente? Na verdade. Aí... Aí foi isso. A gente decidiu, né? Doar os direitos laterais. E é isso aí. Agora estamos aí, né? Fazendo outras músicas ainda. Um pouco mais calmo agora, né? A mesma qualidade. Entendi. Boa, bela apresentação. Parabéns, viu? Bela apresentação que você fez aí sobre a tua pessoa. Mas, porra, e você então... Eu vejo que o Paulinho canta umas músicas e você faz umas músicas com um carro e o Nico já me mostrou. Meu filho tá aqui. Qual do carro? É. Você fica na roça. Você mostra o interior. Você me mostrou um vídeo que ele faz com um carro, né? Qual é o nome da música? É aquele que você toma banho de mangueira, ó? É o Pepe e Neném? Acho que é. É, o Pepe e Neném. Como assim? Ele que fez também ou não? A gente fez junto essa daí. É. Eu componho essas músicas de zoeira, assim, de duplo sentido, mais pro humor, né? No caso, como eu comecei fazendo o vídeo de humor pra internet, eu fui mais pra esse lado. Aí eu também tenho um personagem que chama Omarzinho. Omarzinho. É, chama Omarzinho. E aí o Paulinho tem um personagem que chama Paulinho. Aí é como se, nas músicas, a gente fez uma zoeira. A gente é primo no universo Paulinho e Omarzinho. É trap o nome disso, né? A gente faz... Não, não. É trash mesmo. É trap, não. É trap, trash. É trap, trash. É palhaçado, né? Faz pra encher o saco mesmo, não é pra ser uma música. É pra encher o saco e criar uma... Mas é sair do Pepe e Neném aí que você tá falando, que a gente fez, né? É, a gente se completa igual Pepe e Neném. Aí eu falo assim, saia correndo e ia direto no seu vaso só pra sentir o aroma do seu rabo. É. Eu pensei que você era diferente e chupava sempre a sua escova de dente. Aí ele escova o dente, eu saio correndo. Ele sai correndo, né? Vai embora. Aí eu vou de fininho assim, nossa, ele escovou o dente nessa escova aqui. Acho que eu vou chupá-la. Eu não vou a escova de dente. Porque tem uma tara pelo primo. É, que a gente é... Na história, os primos são meio estranhos. Os primos se gostam. Eles se amam demais como família. Ontem nós tava gravando uma depois de muitos anos, né? Faz um ano, dois anos que a gente não fez nada. Ontem nós gravou duas. Isso que eu tô queimado aqui, ó. Mas dessa vez nós fizemos uma mais ou menos mais séria, né? É, não é tão séria assim. Na verdade, as outras foram no estilo de trap. Essa é um estilo de funk com um eletrônico. E o outro é um pagodão, né? E o outro é um pagodão no estilo... E qual é essa aí que vocês gravaram o clipe ontem? Uma é do picolé. Do picolé. Olha o picolé, eu vou empurrando e você vai gritando. Eu vou empurrando e você vai gritando. É. Aí nós tava lá em Santos ontem gravando essa merda. Aí eu fiquei com vergonha, desgraçado. Esse cara não tem vergonha, carioca. O carrinho de picolé era ele, né? Então ele põe os pés no meu ombro e eu ia empurrando ele na praia. Botei uma caixa de isopor na nuca. E ele é o carrinho de picolé, não é um carrinho. Ele é o carrinho. Aí eu ficava gritando Olha o picolé! O picolé é no meio da praia de Santos ontem lotado. E esse cara gritando lá. Falei, puta que pariu. Por que que eu escolhi esse caminho na vida? Aí, ó. Olha aí o que que eu tô rumoando. Em breve no seu canal. Em breve essa semana tá lá. Você sabe que eu tenho uma história com picolé muito engraçada. Já pontei aqui, mas eu vou contar pra você.